E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentário aqui do Deus da Guerra 2 Jogando aqui a versão do Playstation 2, versão que é dublada e legendada em português do Brasil Então, let's go, vamo que vamo aí, continuar esse jogo épico, acho que agora é a parte número 8 né Let's go cara, vamo que vamo, deixa eu ver como é que tá as nossas armas Eu tava upando o martelo né Matelão aqui ó, cabulhoso E aí Caramba, realmente é muito forte o martelo hein mano Caramba, realmente é muito forte o martelo hein mano Caramba, uma sequencinha já era Caramba, gente Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Aqui vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí que eu tive que desligar o microfone por causa dos barulhos Ah, tô precisando de magia, cara Hum, eu lembro desse boss, hein? Deixa eu dar uma cutucada, tá lasqueira A CIDADE NO BRASIL Na hora que eu... é pra apertar os botões, dá uma bugada no cérebro, mano Eu tô usando o controle do... usando o controle do Xbox 360, né? É mais a localização dos botões mesmo Show Dano aumentado, invocar espíritos Gira o R What the fuck? Ah, tá Ah, legal, mano Nossa, e não gasta o... não gasta a... não tem nada a ver com a magia, mano Interessante, velho Ah, legal, mano O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?